O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo Sua vida e poder Ministrando Sua graça e amor Os feridos de alma são curados Os trativos de ouvir os livros são Os enfermos e doentes são sarados Pois o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo Sua vida e poder Ministrando Sua graça e amor Os feridos de alma são curados Os trativos de ouvir os livros são curados Os enfermos e doentes são sarados Pois o Espírito de Deus está aqui Pois o Espírito de Deus está aqui Pois o Espírito de Deus está aqui Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade Pai, eu quero Te adorar Você quer adorar e como adora Em espírito e em piedade Não apenas no ar Não apenas no ar O santo lugar Eu quero Te adorar Eu quero Te adorar Eu quero Te adorar Entre os que eu vim Oh, leva-me a sala do trono Pelo ovo e vivo o caminho Eu o sangue Eu o sangue Eu o sangue de Jesus Eu o sangue de Jesus Eu te adorar Cante Cante ou leva-me a sala do trono Oh, leva-me a sala do trono Pra Ti adorar, Senhor Ó, leva-me à sala do dono Pra Ti adorar, Senhor Pra Ti adorar, Senhor Você põe o nome para Deus?